O dia tá revoando, batem os sinos de Belém Tá nascendo a procissão, minha mãe te quero bem Acorda, puxa Belinda, o mundo de gente rezando Nas ruas a procissão, parece um rio caminhando As mãos voltadas para o céu, os olhos pingados de lágrimas Pra caber tanta emoção, só no livro de mil páginas Gira, girando na diminuição, eu tô ali Cobra, catupilão, vou dançando sem cair 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 Cobra, catupilão, vou dançando sem cair